Opa galera, aqui na NaPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Poked Edition E hoje eu vou tentar jogar Skywars aqui na Hypixel Infelizmente a Hypixel ainda não modificou o servidor dele pra 0.13.1 Mas eu vou jogar aqui mesmo assim, porque deu pra mim entrar com a skin, deu tudinho certinho Eu vou tentar jogar Skywars E bora lá galera, vocês vão ver a decepção em pessoa, porque eu não sou muito boa nesse negócio aqui Mas eu vou tentar, bora lá Skywars, aí vou eu Beleza 15 segundos para começar o game Herobrine tem tudo no game galera, Herobrine vai acabar com a gente, socorro Cadê ele? Aquele ali é o Steve Não tem o Herobrine, Herobrine e Steve Bora lá galera, olha só Vamos ver se a minha ilhinha tem algo bom A galera aqui, ela é tão esperta que Ela vai tão rápido na base do outro, muito rápido, sério mesmo Por isso que eu acabo me perdendo por conta disso Vou pegar aqui algumas coisas Isso, pelo menos um pouquinho Eu quero isso aqui Vamos Pega Pega aqui Não tem como eu pegar isso aqui mesmo, esqueci Porque eu tô com picareta ruim Que não serve para pegar Eu preciso de ferro Aqui Peguei já uns dois ferros aqui, vou precisar de mais E só falta alguém entrar aqui Olha lá galera, tá vindo um cara bem pra cá Tá vendo ali? Parece que tem um número ali Será que o cara já tá avançando aqui? Não é possível Deixa eu ficar invisível aqui Olha lá galera, os caras são muito ninho, eles são rápidos Olha lá O outro já tá avançando ali Ai, eu preciso de alguns blocos Preciso de algumas coisas aqui Bom Tem aqui E tem flechas Mas Ah, tem um arco aqui Beleza galera Agora que tem um arco Eu vou tacar flecha naquele cara Pra morrer Já que é assim Cadê? Ué? Morreu? Morreu, morreu Cadê os outros? Xiii, galera Como assim? Já tem cara de full iron ali Iron não, diamante Tá doido Vou ficar invisível aqui Não sei se tem como ficar invisível aqui nesse Minecraft PM Mas eu vou ficar invisível Não quero que ninguém venha aqui Deixa eu pegar aqui Meus cool Pega Aqui eu vou precisar pra fazer as armas É porque o cara entrou lá no meio Tem que ser rápido Aqui tem que ser rápido Você não pode ser lenta não Como eu tô sendo lenta Ah, vou colocar isso aqui Combustível Beleza Agora Eu quero colocar Uai, mas Sério mesmo que não tem como colocar isso aqui? Quero colocar isso aqui Ué Que coisa mais bizarra, galera Não tem como colocar isso aqui Uai, desse jeito fica difícil da gente Fazer as coisas Só falta alguém aparecer por trás, né Porque sempre assim Quando eu tô tentando aqui Parece alguém por trás Olha Ah, já Não Que estranho, galera Olha o cara Olha o cara Olha o cara Sai daqui Sai daqui Quem que é ele Olha o cara Vou tacar a flecha nele Por que que ele tá tão mansinho assim? Gente do céu O que que ele vai fazer comigo? Ele tá só olhando Vem cá Que eu quero treta com você Vou jogar a flecha bem nessa cabeça Joguei flecha na sua cabeça Vem cá, não Não Fica longe de mim Fica longe de mim Eu cliquei Meu negócio é rápido Morri, galera Gente, os caras são ninjas Bora tentar mais um? Bem rápido Agora dessa vez Eu vou ter que ir no meio rapidão, galera Não tem como É só ir no meio Pra gente tentar É, 10 segundos Mas eu posso clicar aqui Pra ir mais rápido Play again Começou Hum, esse daqui é diferente, hein Esse é bem diferente Ah Ai, shit Oh, não Eu não fiz nada de errado Seu servidor ruim Agora sim Começou, galera Espero que não dê problema aqui pra mim Beleza Aqui tá meu primeiro baú Aham Ok Já dá pra mim avançar, galera Dessa vez Vamos ser ninjas Eu só preciso de alguns mais Nossa Esse daqui tem muitos baús Aqui E Mais Ok Agora sim Eu estou equipada Eu tô com Uma espada E Mais o restante da minha roupa Agora Bora lá Já que é assim Olha lá, galera O cara já tá ali Aff Os caras já avançaram Como eles são Eles são rápidos desse jeito Aff O cara ali vai pegar Full Aff Eu penso que Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim pra descer Oh Como o cara Não Não Começou a partida, galera Agora espero que nada de mal Aconteça aqui comigo Beleza Eu tô vendo aqui o baúzinho Pegar todos os itens Mais aqui Nossa Tem bola de neve Dessa vez vai ser bom demais Vamos pegar Pegar tudo 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 Aqui Ok Já vou me equipar Full Ah Não tem mais nada aqui O que é aquilo ali? Se eu for ali Eu morro, né? De certo Ah não Nem tem como eu avançar ali Ok, galera Já que é assim Eu já aprendi os paranoia das coisas Eu vou ter que ficar Aqui Só esperando os caras aproximarem Da minha ilha Olha lá Já tem um cara ali Que tá querendo avançar Oh 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 Que ele Não deu Como é que eu jogo essas bolas? Ixi Já tem cara lá no meio, galera Já tem cara no meio Ele tá só de olho em mim Eu tô só de olho nele Eu vou só esperar Tem cara vindo aqui Vai, vai, vai Mata, mata, mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Não, 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 não Foi, foi, foi Vaza, vaza, vaza Essa é minha ilha Sai daqui O cara só tava esperando Os caras são espertos demais, galera Eles são viciados nesse jogo Socorro Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Infelizmente eu não sou tão lá Aquela coisa em Skywars Vocês que são experientes Ainda mais no celular desse jeito É muito difícil, eu tento matar os bichos e ele não vai Eu tento bater neles e não vai Vocês são ninjas galera Talvez até esse pessoal esteja jogando No Minecraft De Windows Ou não, acho que talvez não Então é isso galera, aguarde próximos minigames Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Um grande abraço e fui! Oh 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 oh